No desequilíbrio dos mares as proas giram sozinhas, numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos sem desespero e sem desgosto e morri de infinitas mortes guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como os das estátuas a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim.